E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de The Altleve de galera Eu não sei se eu consegui recuperar a minha conta, tá galera? Toma aí ó, Tubarão a lenda, comecei do zero, beleza? Mas, o que que acontece? Olha o que apareceu pra mim aqui na loja, na parada de mensagem aqui ó Sete paradinhas de latinha aqui, mas antes de eu pegar ela aqui galera, eu tô sentindo que vocês tão curtindo demais Brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Vou tá deixando o link que eu fiz o download na descrição Desculpa se você não tá conseguindo, mas eu fiz através dele, tá galera? Então eu espero que você também consiga Galera, você que é inscrito em Fiat Tubarão, conseguiu baixar o jogo, ajuda galera, posta lá no meu Facebook, lá no grupo do Face Ou até mesmo aqui na descrição aqui de uma mensagem, deixa o link pra galera baixar galera, valeu? Vai ajudar muito, todo mundo compartilhando aí, ajudando um ao outro, beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui nessa parada aqui, eu peguei essa remoeda, e essa remoeda vamos pra onde galera? Essa remoeda vamos pra onde? Aqui, vamos ver se tá aqui na loja aqui ó Ah, ganhei sete moedinhas só galera, aquela porra ali não é... não consegui recuperar minha conta não, sacanagem Pensei que tinha recuperado minha conta Me trolou, me trolou, mas tá maneiro, tá maneiro, vamos lá galera, vamos lá, deixa eu ver o que tem na minha mochila aqui ó Eu tô com esses itens todos aqui, não vou levar esses itens todos Vamos ver aqui ó, não dá pra botar ali, não dá pra botar ali galera, não dá pra botar ali Vamos pegar nossa moto aqui, cara, você anda com a moto, cara, é top demais, olha isso Galera, eu ainda vou tentar recuperar minha conta, beleza? Ó, level 3, vambora galera, vambora Meteu o pé pra lá, tá? Fui enganado galera Eu pensei que seriam sete e lá atrás daquela ali, mas tá maneiro Vamos lá começar de novo aí galera, porque eu tentei recuperar a conta, acabou que eu não recuperei porcaria nenhuma, beleza? Vamos que vamos Se você tem uma conta aí, depois você vê como é que recupera a conta de vocês aí Que parece que o jogo tá dando... Isso aí nós já vimos né galera, vou passar por cima aí que nós já vimos essa parada aí Beleza? Vamos botar aqui a baixada aqui Pá, mas eu vou recuperar a conta né galera, ó Já era, cento e vinte e dois de dano, pega aí Vamos pegar as paradas aqui de boa na disciplina, tá galera? O chat aqui ó, não tem nenhum BR Não tem nenhum BR, beleza? Vamos lá, vamos pegar essas roupas aqui, vamos equipar aqui nosso... Nosso personagem aqui de boa Tá galera, estamos com a mochila aí Vamos pegar aqui do zumbi Tá mandando ir pra onde? Vamos pegar, não tem direito aqui galera Vamos limpar essa parada toda aqui Eu pensei que tinha recuperado minha conta Pô, vi aquela paradinha de ouro ali cara Porra, fiquei feliz pra caramba Agora tem que começar de novo aí Eu já tava no nível nove galera Tava no nível nove aí Mas tá maneiro Aqui não tem o modo... O modo automático Se tiver alguém, deixa no comentário aí, beleza? Ah, tem a galera ali já conversando ali BR ali hein galera Aí, adiciona aí, tá galera? Adiciona aí Beleza, show Hehe O que que eu fiz galera? Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui ó Cliquei nessa ferramentazinha aqui ó Cliquei nesse... Switch aqui E tentei recuperar, tá galera? Tentei recuperar, não consegui, tá? Mas vamos lá Deixa no comentário aí Se vocês conseguiram recuperar a conta de vocês aí Que é de extrema importância né galera Ganha uns ourinhos Mas se você também não conseguiu galera Começa do zero mesmo que... O resto é alegria galera O resto é alegria Que o jogo é fenomenal Beleza? Vamos subir no XP aqui Na primeira partezinha aí Show Galera Parece que no nível 10 Você começa a conversar com o pessoal E no nível 20 Você começa Conseguir as paradas Pra poder fazer o clã Tá? Eu vou tá criando o clã Vai ser Oz Sinistro É o meu parceiro Então eu vou utilizar o Oz Em homenagem a ele E vai ser Oz Tubarões Hahaha Vai ser Oz Tubarões galera Só vai fechar com a gente Subimos de nível Quem é tubarão de verdade Quem é carne de pescoço galera Se for carne de pescoço Vai fechar bonito cara A princípio Vou criar um clã só Vou sentir como é que tá aí O jogo tá galera O jogo ainda falta muita coisa Pra melhorar Entendeu? Principalmente em termos de gráfico né O Last Day dá um banho nele Em termos de gráfico Mas o jogo tem um modo cooperativo Parece que você vai conseguir construir Uma base junto com o seu amigo Cara Vai ser louco Vai ser louco mesmo 50 de XP aí Vamos subir no XP aí de boa Beleza O jogo tá levinho Tá levinho Aqui tá fluindo de boa Tá? Vamos lá Vamos subir no XP aí Rapaz É muito fácil Cara Muito fácil aqui Esse primeiro espaço aí Ó Vamos lá Aqui ó Level 20 ali Tem um camarada level 20 ali Pega aí Show Não sei se a gente pegando aquele Aquela carne ali A gente desce alguma coisa Tá galera Show Mata ele Pega tudo dele aí Beleza Vamos lá Pega essas Isso daqui é o que faz você Subir o XP Tá galera Subir o nível Então eu reparei que nesse jogo aqui É muito importante você subir o nível Tá? Muito importante mesmo Subir o nível Vai deixando dica aí no comentário Galera De que que o tubarão Porra Tem que fazer aí Beleza Mesmo porque eu não joguei muito a fundo Esse jogo Tá galera Eu trouxe ele pro canal Algumas vezes Se eu não me engano Duas ou três vezes Mas eu não Não joguei ele Tá galera Então Fica aí Nos comentários aí O que vocês podem fazer Pra ajudar o tubarão aí E ajudar os outros Os outros inscritos né galera Que tá aí no jogo aí E não sabe né E não sabe como é que funciona Eles vão ler as mensagens de vocês E vão fazer igual Tá? Beleza Subimos de nível Nível 7 Rápido Tá galera Rápido Outra caixa aqui galera Ah não Essa aqui é aquela caixa que eu peguei né É a que não dá pra pegar Acho que tá maneiro Vamos lá Vamos pegar aí Pega tudo aí ó Show Essa musiquinha aqui tá me irritando Essa musiquinha aqui Não gostei dessa musiquinha não galera Não gostei dessa musiquinha não Musiquinha aí Boladona aí É sinistrona Pô cara Aqui dá pra você dormir Vamos fazer aqui ó Aquele esquema que a gente sempre fez No last day Vamos fazer aqui galera Vamos fazer aqui ó Criei o tubarão Porque Já viu né Sabe que tubarão é carne de pescoço Vamos lá Vamos pegar logo esse Quando ele foge Tu não consegue pegar ele não né galera Pega aí ó Show Tá mandando a setinha vir pra cá Por que a setinha tá mandando vir pra cá Vamos ver Tá vendo A setinha mandando vir pra cá Mas eu já peguei filho Eu já peguei isso aqui cara Tem como pegar de novo Aquela carinha que tá lá em cima Debaixo do level lá galera Aquilo lá é Baixa muito rápido cara Eu acho que nós já acabamos Já nosso Nosso farmzão Aqui boladão hein galera Tem um Tem um palhaço aqui Pra gente poder pegar aqui Não tem coisa aqui pra pegar ainda Show Pega frutinha aí ó Ih tem coisa pra caraca Que vai a gente pegar Ele vai chegar no nível 8 Aqui de boa galera Vamos chegar aqui no nível 8 De boa aqui ó Beleza Vamos lá Ah tem outra árvore aqui ó Ah ali no mapa ali No mapa Mostra legal Vamos lá Vamos lá Sapecando tudo que tem direito aqui Entendeu Vamos ver Vamos ver Deixa no comentário aí Quem conseguiu recuperar a conta E o que fez pra recuperar a conta Valeu galera Porque tô ouvindo falar lá no facebook Lá que a galera que Vambora lá pra nossa base A galera que recuperou a conta Conseguiu uma moeda de ouro Cara Aí filho Aí é só alegria né Só alegria Conseguiu uma moedinha de ouro aí Pô galera Olha isso aqui Tu volta pra sua base Cara não Precisa gastar energia Então dá pra você jogar De boa cara De boa Não sei se é o começo aqui Você não gasta energia Mas Vamos que vamos Vamos ver aí galera Vamos ver Porque esse jogo aqui Tá Topzera demais Cara Tá topzera demais Beleza Vamos ver aqui Vamos guardar as paradas lá Galera Pegamos coisa pra caramba Ó O toque duas vezes aqui Não tá muito bom Não tá muito bom Aqui tem outra página 2 Pô Esse baú aqui é gigante Galera Esse baú aqui é gigante Vamos abrir essas paradas aqui Quando eu lembro o que tinha aqui Ó Aqui é a parada de craft Galera Aqui é a parada de craft Beleza Vamos ver aqui ó Vamos craftar aqui Não vai Start Aqui não vai né galera Aqui não vai Aqui é a nossa moto Pô Aquela moto ali só foi pra dar um Uma aguinha na boca É Aqui é a parada pra dormir Beleza Todo mundo já sabe né Mas tem muita gente que não viu o vídeo ainda né galera Vamos vir aqui no rádio aqui ó Vamos desbloquear esse rádio aqui ó Show Ó Ó Tem umas paradas aqui hein galera Craft Craft Tem que desbloquear Start Boa Vamos pegar aqui ó Já pegamos ali ó E agora Adicionar More Ah Moleque Não sei como é que faz essa parada não Upgrade aqui Beleza Aqui é aquela parada que nós vimos Aqui é aquela parada que nós vimos Vamos ver a parada de Essa mãozinha aqui ó Vamos ver a nossa mochila aqui galera ó Vamos ver se dá pra jogar pra cá essa parada aqui ó Nós jogamos pra lá mas Vamos ver aqui ó Ah Tu troca ó galera Tu troca Mas tinha uma opção de dois ali na época Tinha uma opção de dois ali Vamos ver aqui Vamos ver Nessa engrenagenzinha aqui ó Aqui a gente precisa de Vamos ver se a gente precisa de pedra e madeira aqui ó Pra fazer essa parada Vamos jogar pra cá Pô Vem pega tudo Que isso Ah é porque tava tudo junto ali né galera Ainda não Não tá Chat com 30 pessoas Ainda não tá legal aqui hein galera Ainda não tá legal aqui Beleza Vamos guardar as paradas aqui Caraca Guardo 80 cara Que isso Top demais cara Top demais Vamos ver na mochila que você sente que você come essa parada aqui ó Ah a gente come ó E enche a parada ali Então beleza Beleza Galera Eu trouxe aqui pra vocês aqui Pra vocês verem Que eu tô começando de novo Tá galera Tô no nível 7 aí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui Fui Tchau 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 Tchau